Olá, boa tarde pra você. Taubaté está em festa, comemora os 367 anos. Entre as atividades, uma grande surpresa. Um dos filhos mais ilustres, Monteiro Lobato, deixou um presente especial por anos guardado. Telas em aquarela pintadas por ele, nunca antes vistas numa exposição, que agora se torna permanente para a população. No dia do aniversário, Taubaté ganhou um presente especial. Três telas inéditas pintadas por Monteiro Lobato. As obras revelam um outro lado do maior escritor infantil do país. O pai de Emília e Visconde de Sabugosa tinham um sonho adormecido, ser pintor. E as pessoas que não sabem deste lado do Monteiro Lobato, quando chegarem aqui no sítio e entrarem nessa sala, elas vão ter essa surpresa de saber que o Lobato, através da pintura, também expressava o seu desejo de escrever. As obras ficarão numa exposição permanente no Museu Monteiro Lobato, que está dentro do sítio do Picapau Amarelo, em Taubaté. Segundo os historiadores, Monteiro Lobato começou a desenhar aos sete anos, ao mesmo tempo que aprendia a ler e a escrever. Já adulto viajou pelo Vale do Paraíba, onde aproveitou para retratar as fazendas de café e o homem do interior. Nessas três obras, Monteiro Lobato desenhou a vida rural da fazenda Fontoura, em Valinhos, que fica no interior de São Paulo. As telas pintadas em aquarela são de 1940. Ele passou a vida desenhando, e passou a vida escrevendo, e passou a vida sonhando. E essa fusão de coisas todas, parece que essa fusão movimenta Monteiro Lobato, como movimenta tudo o que ele produziu. Ele é um homem que nós podemos dizer, entre o sonho, a alegoria, o pensamento e a movimentação, o Lobato é o homem do movimento. Em Urupês, principal obra de Monteiro Lobato para os leitores adultos, o escritor fez esse desenho em Nanquim. O historiador destaca ainda o compromisso de Monteiro Lobato em expressar, através da pintura, os problemas do país no início do século XX. Todos os confrontos dele diante da vida, todos os confrontos geravam desenho. Então, a revolta que ele sentia, e naquele momento, ele ainda não tinha a ordenação das palavras para se colocar, ele representava, através do espaço, meio concretista até, através do espaço, que é um caderno, por exemplo, aonde na margem ele marcava as páginas que os professores estavam dando aula e no meio ele passava a aula inteira fazendo caricatura dos professores. Dona Aparecida adora pintura. A tal Batiana ficou feliz em receber telas de Monteiro Lobato de presente no dia do aniversário da cidade. Muito lindo, muito apreciativo, isso eu não sabia, né? E agora eu aprendi. E no aniversário da cidade, a prefeitura armou uma grande festa na Avenida do Povo. Vamos para lá? Ao vivo está a repórter Janaína Rodrigues. Tem muita gente por aí, Janaína. Boa tarde. Boa tarde, Nicolinha. Tem bastante gente já aqui curtindo a programação cultural. Essa programação começou às duas da tarde e deve ir até umas nove horas da noite. Eu converso agora com a Lúcia Paiva, que é secretária de Cultura. Lúcia, o que o pessoal está conferindo neste momento? Agora nós estamos com a Banda do Quintino fazendo uma apresentação para as pessoas que estão aqui na Avenida. Além disso, várias oficinas. Nós temos mágicos, palhaços, oficinas temáticas, contação de história, maquiagem artística, malabares. Daqui a pouco nós vamos ter a Batuquibaco do Vale, que é o Maracatu, e ainda outras atrações que estarão por vir. Vai ter teatro também aqui na Avenida do Povo? A partir das 18 horas nós vamos estar com a Companhia Paulista de Teatro e também com a Banda Mistura e Manda. Além disso, grande apresentação da FAMUTA às 18 horas aqui na Avenida do Povo. Essa programação é para a família toda? Para toda a família, trazendo lazer, entretenimento, mostrando um pouco da cultura de Itaubaté. Hoje nós estamos distribuindo aqui também na Avenida um livro sobre pelos caminhos de Itaubaté, falando do nosso patrimônio, da nossa identidade, para que as pessoas que aqui estiverem possam conhecer um pouco mais dessa história tão bonita de 367 anos. Além dessas atrações aqui na Avenida, tem outros locais da cidade também com atrações? Sim, nós temos o Sítio de Picapau, que é uma atração especial, e o Parque Municipal Vale do Itaim, uma apresentação também de oficinas, DJ e outras atrações no teatro do sítio e do parque também. Tá certo, muito obrigada pela sua participação. Voltamos ao estúdio, Nicolini. Você fica por aí no clima de carnaval com a banda do Quintino. Obrigado, Janaína. A madrugada foi violenta na região. Um dos casos que mais chamou a atenção da polícia foi um corpo encontrado carbonizado em Jacareí. Na rua deserta, destroços e alumínio derretido. Foi o que restou do carro incendiado por criminosos. O local fica atrás desta escola, no Parque Meia Lua, em Jacareí. Uma denúncia anônima trouxe a polícia militar até aqui. Dentro do carro, os policiais encontraram um corpo carbonizado. Ao redor do veículo foram recolhidas 11 cápsulas de pistola calibre 380. Uma das placas resistiu ao fogo e permitiu a identificação do proprietário. O carro estava registrado no nome de uma mulher com o endereço de Itacoaxetuba, na Grande São Paulo. O curioso é que ela não tem carteira de habilitação. E como o corpo foi encontrado no banco do motorista, a polícia vai pedir exame de DNA para tentar descobrir se a vítima e a proprietária são a mesma pessoa. O caso foi registrado na Delegacia de Investigações Gerais. O delegado não quis gravar entrevista, mas disse que trabalha com a hipótese de execução. O relógio de pulso da vítima também poderá ajudar no reconhecimento do corpo, que foi levado para o Instituto Médico Legal de Jacareí. Um entregador de pizza de 24 anos morreu assassinado com 12 tiros ontem à noite no bairro da Steve, em Taubaté. De acordo com a PM, a vítima saía da pizzaria quando um carro parou e dois homens armados efetuaram os disparos. A dupla fugiu e até o momento ninguém foi preso. Em instantes, funcionários da empresa MP Plastique em Taubaté protestam a falta de pagamentos de salários e benefícios. Os detalhes em instantes aqui no Bande Cidade. Agora, 4 da tarde, mais 58 minutos.